E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez eu vou ensinar como você fazer Root no seu Moto Z Play com Android 7.0. Lembrando que para você fazer Root no seu Moto Z Play, primeiro você tem que aprender a desbloquear o bootloader dos aparelhos da Motorola. Eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo onde eu ensino a você desbloquear o bootloader e se você já assistiu, basta você baixar os arquivos na descrição e estar acompanhando o vídeo agora então. E aqui a primeira coisa que a gente vai precisar fazer no aparelho é entrar nas configurações. Você vai descer lá embaixo e vai apertar em sobre o telefone e vai descer lá embaixo em número da versão. Vai apertar sete vezes até você se tornar um desenvolvedor. Após fazer isso, você volta uma vez e entra na opção programador. Aqui em programador você vai estar procurando pela opção aqui embaixo, depuração USB e vai marcar essa opção. Fez isso, você pode voltar. Agora você vai estar conectando o cabo USB aqui no seu aparelho e vai conectar no seu PC, pois a gente vai precisar baixar dois arquivos e passar para o nosso celular. E ao entrar no seu computador, você vai precisar baixar alguns arquivos então. Vou deixar essa página na descrição do vídeo e aqui está tudo explicado para vocês. Os drives da Motorola, você vai ter que apertar aqui e baixar os drives. Se você usar Windows, você vai baixar aqui. Se você usar Mac, você vai baixar aqui. Os drives servem para que seu PC reconheça o seu celular. Então é importante você baixar, salvar na sua área de trabalho e após terminar o download, basta você apertar aqui em cima e estar instalando os drives. Fez isso, você volta a página e você vai precisar do Minimal ADB Tools, que é um programa que a gente vai usar. Aperta aqui, espera cinco segundos passar, aperta em fechar propaganda e entra aqui em baixar através do navegador. e vai começar a baixar para você. Você vai voltar e vai baixar também aqui os três arquivos que a gente vai precisar. Apertou aqui, vai esperar também os cinco segundos e vai fechar a propaganda e vai apertar aqui também em baixar. Depois de terminar, você pode voltar no seu navegador para a nossa página do blog e aqui nós temos também o comando que a gente vai usar e vai precisar de copiar com o botão direito que eu vou estar mostrando para vocês. Baixou aí então, aqui temos o programa, eu vou apertar nele, vou executar e vou dar um next, 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 sim, aqui você não marca, dá um next e aqui você marca para criar um ícone na área de trabalho. Aperta install e pronto. A gente vai desmarcar, pois a gente não vai abrir o programa agora. Vai apertar enfim e aqui está a pasta com os três arquivos que a gente vai precisar. Você vai apertar com o botão direito extrair aqui e ao extrair, você vai entrar dentro da pastinha e aqui temos três arquivos, você vai precisar desse arquivo SuperSul e desse arquivo Kenel, você vai colocar esses dois no seu celular. Para você fazer isso, o celular tem que estar conectado aí, você vai entrar e copiar os arquivos aqui, recortar e vai colocar aqui na memória interna do seu celular. Vou colocar fora de nenhuma pasta aqui, vou colar e pronto, temos os dois arquivos aqui. Podemos fechar aqui e ainda você vai perceber que sobrou um arquivo. Esse arquivo você vai procurar pelo programa instalado, que é esse aqui, que a gente acabou de instalar, vai apertar com o botão direito em cima dele, vai abrir o local do arquivo e aqui dentro você vai então copiar esse arquivo aqui, recovery, você pode recortar até e você vai colar aqui fora dentro da pasta do diretório desse programa. Fez isso, você pode fechar. Agora que a gente fez isso, a gente vai aprender a entrar em modo fast boot no aparelho. Agora você vai precisar entrar em modo fast boot. Para fazer isso, você vai desligar o seu aparelho e após desligar, você pode perceber que aqui nós temos o botão mais, menos e power. Você vai precisar apertar menos e power juntos e segurar. 3 segundos e pronto, ele vai entrar nessa tela em modo fast boot. Entrou aqui, você vai conectar o aparelho novamente e vai conectar no seu PC. Ao entrar no modo fast boot então e conectar o seu aparelho de volta no PC, vocês podem entrar no programa. Aqui então já temos no nosso blog aqui o comando que a gente vai colocar você vai pegar aqui copiar e vai então colocar o comando aqui. Colocou o comando basta você dar um enter e ele vai instalar o recovery para você. Depois disso você pode tirar o seu celular pois agora a gente vai fazer o resto do procedimento com o celular em mãos. E ao terminar você pode pegar o seu aparelho desconectar do cabo e agora você vai mexer aqui no volume mais e menos até você colocar em recovery aqui. Pronto. A gente aperta aqui no power e ele vai entrar em modo recovery. Foi o que a gente acabou de instalar lá no PC e pronto. Agora a gente aperta aqui e temos o modo recovery. Dá para fazer muita coisa legal como instalar uma ROM customizada que instala dá para você resetar partes do seu celular com o IP aqui dá para você fazer um backup da sua ROM mas eu vou fazer um vídeo mais completo disso aqui. Então a gente vai instalar então aqueles dois arquivos para fazer agora então o root. A gente aperta em install e vai procurar pelos arquivos aqui. Pode ver que eles estão aqui embaixo primeiro a gente vai instalar o kernel então a gente aperta em cima dele e aperta aqui em deslizar. Depois disso você volta aqui instala o SuperSul e faz a mesma coisa. Após terminar você vai apertar em reboot root system e a gente vai esperar o celular reiniciar agora. Você pode ver que alguns aplicativos já pediram root eu vou permitir aqui para você ver está funcionando pode ver que funcionou e vamos entrar então no aplicativo SuperSul para mostrar que está funcionando. Pode ver que ele está aqui eu vou entrar nele vou entrar aqui novo usuário não obrigado e pronto está aqui um app que já deu permissão dentro do SuperSul e se você gostou desse vídeo não se esqueça de avaliar é bem importante dá o joinha aí debaixo do vídeo e também se inscreva e aperta no sininho para você não perder os nossos próximos vídeos eu fico por aqui um grande abraço a todos e valeu tchau 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 tchau